Assim como a gripe, dúvidas se espalham muito rápido. Mas a gente está aqui para ajudar a acabar com as duas. Qual o vírus que causa a gripe? O influenza. E ele está sempre se modificando. Preciso me vacinar todo ano? Sim, porque as vacinas se atualizam para acompanhar essas mudações. Quem deve se vacinar contra a gripe? Todos com mais de seis meses de idade. Ainda não se vacinou? Corra! Você tem até o dia 31 de agosto para se vacinar sem dúvidas. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo. São todos. Governo do Estado de São Paulo.